Olá meu povo lindo, tudo bem com vocês? Eu sou Neuza Martins e você tá no canal negra.comarte Minha gente, hoje eu vou reutilizar com vocês dois potes, um de margarina e um de sorvete que eu tava querendo muito fazer aqui um suportezinho pras minhas makes e aí resolvi reutilizar esses dois. Nesse caso aqui, o que que eu fiz? Eu marquei o tamanho da régua no limite ali do pote de margarina, tá vendo? No limite desse relevo e marquei os quatro lados. E nas duas laterais eu fiz, marquei também e marquei em cima e fiz a alcinha, uma alcinha, tá vendo? Eu fiz os pontinhos nas laterais dele, dois pontinhos embaixo, dois em cima, liguei os dois e ó, pra fazer a alcinha. Cortei, como a minha tesoura era pequenininha, ficou bastante rebarba, então eu usei uma lixa de unha pra poder lixar isso aí e tirar essa rebarba porque esse plástico ele corta a gente, se você pegar de mau jeito ele corta. Então eu usei a lixa de unha pra tirar essa rebarba e deu super certo. Gente, é bem fácil, bem prático. E aqui na sequência eu já venho decorando os meus potes. O que que eu fiz aqui? Eu colei pérolas, meias pérolas dessas pérolas que eu tenho, porque elas são bem grandes, eu não sei o número, mas elas são bem grandes pra poder fazer os pezinhos das minhas vasilhinhas. Olha como ficou charmoso, gente. Essa pérola é muito bonita. Colei aqui as quatro pérolas, quatro pezinhos. E aí na sequência eu vou usar uma fita que é meia transparente, meia de cetim com fio dourado. Ela é bem linda, você encontra ela lá no Armarinhos Medeiros. Tanto ela quanto as pérolas e mais um monte de coisa linda você encontra no Armarinhos Medeiros, viu? E aí, o que que acontece? Coloquei aqui em cima e passei uma fita no meio do pote também, porque ficou um verdadeiro charme, gente. Eu amei o resultado final desses DIYs. Amei. Eu espero que vocês também gostem, viu? E aí agora na sequência a gente vai pra o pote sorvete, né? Ó, passei a fita no meio dos dois, colei a pérola também nos potes de sorvete do mesmo jeito. E aí, gente, eu fiz esse lacinho. Gente, esse lacinho, eu não tenho um padrão, não. Eu fui enrolando a fita na mão, colei e abri ele. Só isso. E colei a pérola, a meia pérola ali em cima pra poder dar esse acabamento bonitinho. Então, não gravei fazendo o laço porque eu achei desnecessário. Qualquer um vai fazer o mais bonito do que o meu, apesar de eu ter gostado muito. E aí, ó, colei o laço, as pérola nas emendas aqui da fita e pronto. Tá pronto. Minhas vasilhas, eu realmente amei. Essa de sorvete eu não fiz nada porque ela já tem uma decoração de coraçõezinhos. Que ela é esse sorvetinho da Kibom maravilhoso. E assim ficou. Olha só, gente. Prático, organizado e muito charmosinho. Eu amei. Você gostou? Me conta aqui nos comentários se você gostou, se você vai fazer. Marque uma amiga aqui. Compartilha com seus contatos. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Fui.